Música Fala galera do Youtube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca E hoje estou aqui no Pesqueiro do Carmo Localizada na Zona Leste de São Paulo Vou fazer uma pescaria de tilápias hoje Valeu galera! Música 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 E aí 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 pegar o Passaguai é é difícil Se inscreva no canal. 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 E aí 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 4º catfiche do dia Obrigado. Tilapia. Segundo dia. Mais uma. Tilapia? Melhor do que o catfish. Não gosto muito de pegar catfish, não. Tudo bem? Sim, tudo bem. Desculpa. Desculpa. Tem um pouco de péssimo. Tem um pouco de péssimo. Desculpa. 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 E aí 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 Aí uma tilapinha aqui ó Segunda tilapinha do dia Devolver ela pra água Valeu, escola da peça Detalhe, hoje eu tô usando outra massa Eu tô usando a massa de teste hoje Não é aquela massa do vídeo 1 nem do vídeo 5 Fala galera do Youtube, beleza? Tô aqui encerrando uma pescaria Hoje uma pescaria no Pesqueiro do Carmo Localizada na Zona Leste de São Paulo Pesqueiro muito bom Tem muito peixe Porém a massa que eu tô fazendo teste Hoje aqui não foi muito eficaz Eu perguntei para alguns pescadores E para os funcionários A isca ideal aqui Pão Pão amanhecido de fundo Tem uns rapazes que estavam do meu lado Pegaram mais de 10 tambas cada um Com certeza É isso aí galera Obrigado por assistir esse vídeo Escola da Pesca Abraço professor Tchau tchau Valeu 뭐 Fim Error 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 Error